Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui invasão de vingança, beleza? Tô com item aqui, o facão um pouquinho mais gasto, vai gastar apenas um C4 aí E a gente vai conseguir armas surpreendentes, beleza galera? Então já gostaria de deixar o likezão aí para fortalecer este vídeo E vamos embora, fazendo invasão à base do player 62, 96 hein galera, se bora! Certo, chegamos aqui na base, né mano? Não ativei a habilidade para a corrida O problema não, a gente vai quebrar lá em cima galera Só que eu vou levar a moto para lá, tá? Pera aí, não, não, deixa eu descer aqui Deixa eu ver se tem uma coisa ali naquela caminhonete primeiro, né? O tanto de espinho, cara! É, eu trouxe essas armas aqui Não vou nem usá-las não, tá? Esse facão ali, tá? Eu nem tinha visto esse tanto de espinho aqui na base, galera Vou circular a base aqui, deixar os zumbis morrer para esses espinhos Não é não? É que eles estão virados, mano Esses espinhos é que eles estão virados, cara O cara, o pute aí, no caso, ele não sabe como colocar os espinhos na base não, né galera? Tá, tá tudo virado para o contrário Tá, é no terceiro, tá? Na terceira casinha aqui que a gente vai quebrar Tem um aqui, dois no terceiro Tá? Fez um pouquinho de barulho Agora a gente vai quebrar essa sala aqui, tá galera? Ó, vou posicionar o C4 nela Beleza? E já vai vir uma zumbisada aqui A gente vai fazer a eliminação deles, tá galera? Deixa eu fazer a eliminação deles aqui dentro Aqui, ó O Telo tá novo, então vou gastar esse facão aqui, beleza? Fazer a eliminação deles rapidamente aqui, galera Prontinho, o zumbis pequenininho nem veio Nem apareceu, mano Por causa dos espinhos Se pá, eles morreram no meio do caminho, tá? Beleza? Vamos quebrar esse bug aqui também Eita! Esse aqui mesmo, tá galera? Nossa! Já vamos colocar aqui na motoca Beleza? Coloca os itens aí na motoca E sucessu Se pá, dá pra gente empolgar aqui, hein galera? Colocar a moto aqui dentro aqui, tá? Beleza? Vamos quebrar esse outro baú aqui, tá? Os melhores baús a gente já pegou, né mano? Ô garoto! Olha o sensor de calor ali, velho Sucessu Será que vai beber mais zumbis, mano? Acho que não, né? Vamos quebrar mais um baú aqui, então? Vamos quebrar este daqui, tá? Eu sei que esses três aqui não são bons Tem uns aqui que também não são, né? Ó, ouro Borrachinha Bastante Agora veio a zumbisada, tá galera? Deixa eu fazer a eliminação deles aqui Beleza? Então, eliminação realizada com sucesso! Tá! Vamos quebrar esses baús aqui de baixo Que eu sei que os baús ali em cima não são bons, tá? Beleza? Ah, que desses aqui parece que também não, né? Deixa eu quebrar esses aqui Tá? E é? Celular, pilha Vamos ver esse, tá galera? E mais zumbi, hein? Ó, duas chaves inglesas Vou fazer... Eu vou circular a base aqui, galera Eu não vou gastar esse meu cutelo não, tá? Prontinho, galera Vou fazer um pouco da... Ó, ficou faltando um pouquinho da vida deles aqui, né? Beleza? Então vamos continuar abrindo os bons aqui Os melhores bons a gente já abriu, né? É... Esses aqui não tem nada Esse aqui também não Então vamos quebrar esses aqui de baixo, tá? Pra ver se tem uma coisa nesses aqui, né? Valeu Esse aqui eu sei que não tem Filtro Opa! Filtro nessa conta eu preciso, tá, galera? Se fosse na minha conta principal não abriria esse bom aqui não, né? Ih, quebrou as machadinhas, tá, galera? Deixa eu fazer o bug da morte aqui Eu pego umas machadinhas Porque mesmo sendo poucos itens... Ó, ó, aqui, ó Pilha, tá? É dessas coisas aqui Vou fazer o bug da morte ali, tá, galera? Pra lembrar que pra fazer o bug da morte Você não pode ter feito nenhum tipo de autosave, tá? Pode fazer apenas uma vez aí, normalmente E tem um bug da morte infinita, tá, galera? Nossa, 35 dias, garoto do céu! Você viu algo raro agora nessa invasão, hein, galera? Fiquei 35 dias sem morrer nessa conta aqui, hein? Vamos lá Prontinho, galera É... Esse procedimento aqui, ó A gente pega os itens agora Eu vou guardar, tá? Colocar ali nos bolsos A gente vai voltar lá E pegar mais itens da invasão, beleza? Eu vou pegar a machadinha aqui, né, galera? E a gente se vê lá na base de novo E prontinho, galera! Agora já voltamos aqui para a base, né? Vamos armazenar mais itens aqui Deixa eu colocar esses sensores de calor Beleza? Algumas glockzeiras ali O restante a gente coloca aqui no nosso inventário, né, galera? Olha o sucesso chegando aí, beleza? Ó, fica o telinho aí É... Coloca pra cá Já peguei também algumas... Algumas machadinhas ali Para a gente continuar essa nossa aventura aqui nesta base Beleza, galera? É... Qual que foi o baú que a gente estava quebrando? Não lembro qual que foi Era esse? Tá? 82 Vamos quebrar esse daqui Tá? Ó, fez 89 de barulho Temos mais algumas armas brancas aqui Tinha machadinho ali, hein, velho? É... Vamos ver se a gente consegue... Ó, quebrou esse Fez 97, né, galera? Beleza? A gente tem algumas molas aí Bebe um big one É... Vamos pegar isso daqui, né, galera? É... Tá nóis Por que não? Né? É... Aqui também não tem mais nada É... Na moto a gente já colocou todos os itens, né, velho? Ah, o filtro Cadê? Eu coloquei aqui, não foi? Aqui, ó Pilha Filtro, tá? Aqui, sensores de calor Dá pra gente fazer um punk mais uma vez, aí Morrer, né, galera? Porém, os itens da base aí Não são extremamente necessários que eu faça isso, né? Deixa eu pegar essas borrachinhas aqui, ó Machadinha deixa pra trás Tá? E é isso Aí, ó Tá? Os pendrives Galera, pra falar a verdade Vou fazer o bug da morte mais uma vez aqui, tá? Beleza? Esse bug da morte infinita, galera Eu vou levar esses itens tudo, mano Mesmo... É, vou levar todos esses itens aqui Tá? O bug da morte infinita, galera É... Tem vídeo no canal Ele é secreto, beleza? É... Deixa eu levar mais os itens aqui Então você pode morrer Mais de uma vez aí Na invasão, né? Infinito, né, galera? Até o gente... Quantas vezes pode morrer na invasão? Pô, mas o negócio tá escrito infinito, né, velho? Você pode morrer infinitamente aí, né, mano? Mesmo sendo coiseiras ali, celular Eu tô na conta do zero Eu preciso tá... É... Eu preciso desses itens aí Pra eu poder tá reciclando Ganhando itens, celular Pra pegar a matéria de eletrônico, né, galera? Beleza? Então, considera deixar o likezão aí Se você assistiu até aqui Brigadão, tá? A gente finalizou a invasão ali Não vou abrir mais nenhum baú não, tá? Ele ficou com 97 já... De barulho ali Ou você pode tá pegando ali, mas... Os outros baú ali tem transistor É... Cês viram, né? Os melhores ali a gente já pegou Beleza? Tudo junto Grande abraço E fui! Tchau!